Seja bem-vindo ao canal! Por aqui você fica bem informado sobre os famosos, portanto se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para se manter atualizado. Ana Hickman fez a web ferver ao compartilhar neste fim de semana, algumas fotos em suas redes sociais aproveitando um dia de praia. A apresentadora exibiu um corpo perfeito e aproveitou para renovar o bronzeado em um lindo dia de sol, para as fotos, ela usava um par de óculos escuros e um biquíni estiloso, na cor verde. A loira sorriu para as lentes e seus cabelos estavam soltos ao vento esbanjando beleza e elegância. Nos comentários os fãs exaltaram a beleza dela. Não existe nada mais belo, maravilhosa, deusa. Esses foram só alguns dos elogios. Agora comenta aí abaixo sobre o que você achou da Ana. Fico por aqui e até a próxima notícia. Até mais galera! Tchau!